De nada, essa pessoa não tem sofrimento de nada. Falta qualquer coisa nela, não sei se a gente tá falando da médica. Ela é uma cirurgiã, né, médica. Gente, olha isso. Kátia, ela pegou o TikTok. Essa é a Karen? É a Karen. Desprazer, Karen. Desprazer. Ela pega o TikTok lá, esse aplicativo de fazer dancinhas e musiquinhas, e ela começa a fazer umas brincadeirinhas, sabe com o quê? Com pedaços de pele humana, gordura, porque ela é cirurgiã. Ela faz cirurgia de redução de pele, lipoaspiração. Exatamente. Ou quando se faz redução de pele, tira a pele e tira a gordura junto. Gente, olha o que ela... É inacreditável. Ela viralizou, gente, porque ela achou isso bom, sabe? Ela tem pensado ótimo que viralizou, né? Achou, era a intenção dela. Chamar a atenção na internet. Deixa eu ver. A gente tem um trechinho, quer ver? Olha lá. O trabalho em cirurgião plástica aí, ó. Eu gosto mesmo é de fazer. Tá se vendendo. Opera, põe o verbo no tempo correto, operava. Olha lá, Cátia. Olha isso. Ela tá com pedação, ó. Ai, ai, ai. Vou lhe falar uma coisa, gente. Isso é pedaço de gente, é pele de gente e ela não desfocou. Quem desfocou foi a gente, viu? Ah, exatamente. Ó, mama sem lipo de axila. Essa é a mama. Olha lá. Olha, ela pegou... Ai, ai, ai. Olha isso. Ela pegou um saco com gordura e dizendo que aquilo, pode ser que aquela gordura tenha sido retirada de um seio. De um seio, sim. Então ela falou que aquilo era uma mama. Só que, gente, ela colocou essas imagens sem o esfumadinho que a gente trouxe. Não, não embaçou, não. A notícia social, ela botou a imagem original pra 636 mil seguidores que ela tem na rede social dela. Agora, será que ela faz vídeo desse tipo e as pessoas que assistem isso também, né? A minha questão é a seguinte, como que uma pessoa dessa pode exercer essa profissão? Pois é. O CRM, inclusive, suspendeu ela, o pessoal lá de Ribeirão Preto, ela tá suspensa. No mínimo, né? E disse, Kátia, que ela infringiu 5 artigos do regime interno, tá? Inclusive, o principal que é compartilhar essa parte... Olha, eu não sei se é porque eu sou mãe, mas toda hora que eu vejo uma criatura sem noção... Ai, nem vou falar tudo que eu acho que hoje ainda é segunda-feira. Eu fico pensando na família da pessoa vendo isso. A vergonha, né, Kátia? Na vergonha alheia, porque é ridículo, gente. Isso é uma falta de respeito com o próximo. Como que você sabe tirar a gordura da pessoa e depois mostra a gordura desse jeito? Faz brincadeira com coisa séria. Ela é uma médica, ninguém espera que uma médica tem uma postura idiota dessa. Eu não ia ser nunca operada por uma impécil dessa. Você ia, Zé? Você ia, Rafa? Já mais. Não, já mais. Eu falei. Então, foi sério. Quem que vai falar que uma pessoa dessa, ó, lipo de axila... E mostra o... E ela vem com aquele saco de gordura. Kátia, não pode ser normal. Agora, tem um negócio que eu achei curioso, ó. O Conselho Regional de Medicina suspendeu temporariamente o CRM dela. Sim, mas é que tem que ser temporariamente, pra depois entrar com o processo. Maior, né? E aí passa por um julgamento pra retirar definitivamente. Porque eu vou te falar, será que uma pessoa dessa eu não tenho coragem de encontrar. Eu vou pegar bem e vou marcar bem a cara dela. O troféu de hoje vai ser o meu. Porque eu vou marcar bem a tua cara, porque aí vai que um dia, daqui uns 20 anos, a gente esquece e aparece até aqui. Aí você aparece e desaparece.